A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda bem que eu recuperei a chave, né? Agora vamos dar o fora daqui A CIDADE NO BRASIL 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 Alguém veio por trás e me saiu pela nova E o Bobo tem um ajudante? E agora ao invés de um, temos que pegar dois Mas temos que ir com calma, né? Gabriel tá assim porque desafiou o Bobo A gente não pode acabar esse jeito Não podemos ficar de braços cruzados, Marinho É verdade, viu? Nós não vamos Eu tenho uma peixe ainda maior sobre o Bobo Qual? Licença Tá atrapalhando? Pode que não, Stephanie Entra aí Depois a gente começa, né Gabriel? Certo, a gente liga pra marcar Tchau Tchau, melhor Tchau Tchau Tchau, Stephanie Tchau Eu não pude vir antes Mas estou aqui agora Você tá bem? Estou sim Melhor agora Com todo mundo vindo me visitar Gabriel me explica isso Você reagiu ao salto, foi? Fui Eles estavam tentando pegar meu celular e eu não deixei, claro Eu corri e eles me pegaram lá na frente Que bom que seus amigos estavam na hora e no lugar certo pra te ajudarem, né? Nada melhor do que o Grupo Nido Nada Sei Enfim Ainda bem que você tá bem Eu não ia imaginar minha vida sem você Eu agradeço o apoio mesmo Que isso Vejo... Melhores Amor, você ficou sabendo do Gabriel? Soube sim, eu ia até visitar ele, mas eu preferi vir aqui primeiro Muito bem É... Me disseram que foi um assalto Bem... Eu também fiquei sabendo dessa história, mas... Isso tá muito mal contado Mas você desconfia de quê? É... Eu não sei do que em si exatamente, mas... Tudo que acontece de ruim, os meninos têm que estar envolvidos Realmente é verdade, mas só pode ser coincidência Olha... Marina se afastou de mim Hugo se afastou de você E até Isabela se afastou dos amigos dela Verdade... Até Luísa se afastou dos góticos Foi mesmo Mas o que você acha que aconteceu? Eu não sei Mas eu acho que os meninos não tem nada a ver com aquele dia da festa preta e branco Eu também acho Eles não teriam coragem de pegar um corpo Verdade... E se eles receberam SMS Eram pra eles ter chamado a polícia E não ter ido desenterrar o corpo por conta própria Foi o que eu pensei também Mas eu preferi guardar pra si mesmo Por que você não pergunta às meninas? Eu não E por que você não pergunta pro Hugo? Eu não Vamos deixar as histórias pra lá Ai que susto Rebeca Tá sabendo né do que houve? É... Notícia ruim corre rápido O que me disseram é que foi tipo um assalto Parece um ajudante do Boca que fez isso Isabela as coisas estão ficando cada vez piores E vou ser bem sincera com você Não acho certo essa sua postura de ficar longe da gente Você não vê que corre mais perigo ficando sozinha? É eu percebo Até tentei sair com meus amigos antigos Mas não fez muita diferença não O negócio é porque eu ainda estou muito chateada com Luísa sabe? Eu sei mas nós vamos nos ajudar a superar isso Volto e vamos sair hoje a tarde nos encontrar O que acha? É eu vou pensar Pois pense E você como é que você está? Estou tensa com isso tudo né? E saí com o David Você ainda gosta dele né? Pior que gosto O que que eu faço? Olha eu acho que você Devia dar uma chance pra ele sabe? Ele mostrou que você arrependeu Tá merecendo uma segunda chance E você também merece uma segunda chance de ser feliz Eu acho que vale a pena tentar Uma vez me disse que eu tenho que superar isso Sabe? Segui em frente com ele mas Não consigo Faça o que seu coração mandar mulher Você vai saber Se você estiver fazendo a coisa certa Você vai saber E vai se sentir bem mais leve Quer saber? Vou fazer isso agora amiga Você vai pra onde? Resolver minha vida Também amo você Também amo você Tchau beijo Tchau Ah meu Deus I guess I'll be alright Oh Oi O que que você tá fazendo isso aqui? Nada Tô só Pensando na vida mesmo E você? Eu vim bater uma bolinha com os amigos da faculdade Certo você Porque Distraí a cabeça né? Porque a minha pelo menos tá cheia de problemas Problemas? E o que é que tá acontecendo? Me conta que talvez eu possa tentar te ajudar Esquenta a cabeça com isso não Edu Olha Isabela era desse jeito Cheia de segredos Aí agora é você Olha Todos nós temos problemas e segredos Mas os meus Eu acho bom que fiquem bem longe de você Isso é sobre aquele É o O bobo? Olha aquele de bobo era uma brincadeira só Eu sei que não é Luiz Inclusive isso envolve todos vocês Agora Aproveite sua vida Não deixe esse negócio de bobo te deixar pra baixo não E Lembra que Eu tô aqui com você Então você pode contar comigo Edu Você quer namorar comigo? Como que eu sei? É Eu estou dando aquele primeiro passo que você falou Pra uma vida melhor Aproveitar mais Não, mas era eu que deveria ter feito esse pedido Mas você sabe Eu sou uma pessoa moderna Olha É por isso que eu gosto de você E é claro que eu aceito O que isso significa? O que você acha? Eu não sei Fui pego de surpresa Ah meu Amor Significa que eu te perdoo E lhe dou uma segunda chance Espero que dessa vez dê certo né? Se depender de mim Dará mais que certo Por mim sempre deu Só que você Não vamos mais pensar nisso É passado Vamos ver o presente Você tá mais forte Menos fútil Que menino Que menino Marina, aquele ali não é o ex-enteado do prefeito? Sei lá, nem lembro É sim, é ele Vamos lá falar com ele? Não, não tem necessidade não A mãe dele nem tava mais com o prefeito Não, tem sim, qualquer informação é importante A gente tava em investigação, esqueceu? Que melodia do nosso E aí? Oi Prazer Hugo Vinícius Marina Vinícius Deve ter sido muito difícil né? Pra você, pra sua mãe, pra Stephanie e pra irmãzinha dela É, pra mim, pra minha mãe, pra Estelinha Já pra Stephanie, eu não sei Como assim? A Stephanie e o pai dela não se davam É, ele preferia eu do que ela Mas ela sofreu tanto quando o pai dela sumiu É estranho isso Ele falava que ela só pensava no dinheiro dele No glamour de ser prefeito Não gostava dele afetivamente Então ela afetiu muito bem, viu? Que era um sofrimento Certeza Pois é Vamos lá gente Tchau Prazer Tchau Então quer dizer que a Stephanie não é tão santa quanto a gente conversava Parece que não né? Tem que falar com o Gabriel Vamos, vamos, vamos Não tem isso não Mas é porque... E aí Isabela, como é que você tá? É, não muito bem Eu tô arrependida de não ter estado com vocês ontem Então isso significa que você tá de volta do grupo? É, eu falei com Rebeca, ela me abriu os olhos Eu percebi que eu não posso simplesmente sair do grupo O bobo é real, ele Em qualquer momento ele pode atacar, né? Então... É bom ter de volta, Isabela Fique sabendo que eu superei Edu, viu? De verdade Tá tudo acertado Muito bem Que bom Que bom, Isabela Cheguei gente, estava contente Que bom Povo falso, eu não Enfim, vocês sabiam que a minha marina encontrou o ex-enteado do prefeito hoje? Ahn? O filho de Bárbara Ahn? E aí? Sabe o que ele falou? O que? Que o prefeito e Stephanie não se davam bem E que o prefeito se... gostava mais dele do que a de Stephanie Que Stephanie só queria o Guamu de ser filha do prefeito Não, gente, eu não acredito nisso Eu estive com Stephanie acompanhando o tempo todo Sei que história Eu também achei estranho, eu e o Hugo, né? Mas... Não tem isso, viu? Ele falou que ela tava fingindo o tempo todo, hein? Eu não duvido Não vou com a cara dela Nem eu Acho ela muito sonsa Pois diga, eu gosto dela Normal Nunca tive amizade Gente, isso é sem cabimento Esse menino tá mentindo Sei, eu só sei o que ele disse Ai, mas o foco não é Stephanie, gente Vamos focar no que é pra focar É, Gabriel O que você nos contou ontem quando o Stephanie chegou? Qual é a mega pista que você tem sobre o bobo? É sobre a chave? Não Não Ele pegou a chave Então quer dizer que essa chave realmente era importante pra ele Então o que é? Você descobriu alguma coisa do ajudante dele? Não Deixo, eu não vi nada Então fala, Gabriela Ah, vi a mim? Tô ficando nervosa Tá hoje? Aff Uma unha postiça? Ah, e o que quer dizer isso? Gente Isso significa que O bobo É uma mulher 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 A vontade de fazer o bem Está presente no Facebook Está presente no Facebook através de sua fanpage Divulgando animais para adoção e apoiando ações dessa causa E você pode ajudar com apenas um clique Curta nossa fanpage E compartilhe nosso conteúdo Alguns segundos seus pode valer um novo lar para estes animais Não somos uma ONG Somos uma ponte entre a vontade e a bondade de fazer o bem Visite nossa página no Facebook ou nosso site AdoteMossoró.org Quando você decide ajudar, sua força se multiplica Tchau Tchau